Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Olá turminha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Clube Kids! Hoje é dia de brincadeira! Nós vamos procurar surpresas no Hospital dos Bichinhos! Então, se você gosta de surpresinhas, já deixa seu joinha! E vamos lá amiguinhos! Pra abrir as portinhas, olha só o que eu tenho aqui! As chaves! E nós vamos começar com a chave verde! E abrir a portinha verde! Então vamos lá! E a primeira surpresa que nós tiramos foi a vampirinha mais amada do YouTube! Olha só quem é! A Vampirina! Em seu lindo vestido roxo e olha só o cabelinho dela! Duas asinhas de mocego! Então, gosta da Vampirina? Então clica no gostei! A próxima portinha que vamos abrir é a porta roxa! O que será que tem aí dentro? Que legal, turminha! É um ovo Kinder Joy! Vamos abrir então! Vamos montar o brinquedo e já mostro pra vocês! Que divertido nosso brinquedo! Que divertido nosso brinquedo, turminha! Aqui é um peão branco! Vamos colocar ele pra girar! Uau! Que demais! Tem mais uma surpresa escondida atrás da portinha vermelha! Vamos conferir o que é, turminha! Essa é a linda fadinha roli do pequeno reino de bem roli! Olha só que linda em sua coroa! E ela tem um livro de mágica na mão! E asinhas de fadinha! Muito engraçadinha! Ainda não acabou, amiguinhos! Vamos conferir o que tem atrás da portinha laranja! E essa é a mulher elástica! Dos incríveis dois! Olha que linda em seu uniforme! E ela vai combater os super vilões! Vamos descobrir agora o que tem atrás da portinha amarela! Vamos lá, amiguinhos! Mas falta pouco pra terminar! Que demais, amiguinhos! É um ovo surpresa da Liga da Justiça! Vamos abrir! O ovo é verde! Veio com um folhetinho! E aqui tem todos os brinquedinhos que podem sair! Adesivos! Tem o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman! Uau! Que legal! Balinhas! E o nosso brinde, turminha! Foi esse lindo bóton do Batman! Olha só que legal! Olha só que legal! Eu amei! Última portinha agora, turminha! A portinha azul! Será que a surpresinha que tem aí dentro vai ser legal como as outras? Vamos conferir então! Que surpresa maravilhosa, turminha! Para quem gosta de LOL surpresa, tenho certeza que vai amar essa bonequinha! É a Glamstronaut! Essa linda bonequinha astronauta da Confetti Pop! Muito linda com seu cabelinho azul! E a roupinha, turminha, é toda prateada! Olha só que fofura! Então, turminha, é isso! Se gostou das surpresinhas que encontramos no Hospital dos Bichinhos, avalia com o seu joinha! E comente aqui embaixo, dessas surpresinhas, qual foi a sua favorita? E eu vou dar um coraçãozinho! Beijos, turminha! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho